Fala rapaziada, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, quero atualizar minha coleção de Mini GT. Mini GT é uma concorrente da Hot Wheels que vem fazendo muito sucesso. Não só na qualidade, como no licenciamento, nos modelos, dentre outros porquês que eu posso explicar aqui nesse vídeo. Será que em breve vamos ter um Mini GT exclusivo do Brasil? Não sei. Mas o que eu posso falar é que nesse vídeo eu vou mostrar vários que eu ainda não abri na minha coleção. A gente vai abrir junto aqui nesse vídeo. Acho que eu vou mostrar um dos mais raros que eles já produziram até hoje. Roda a vinheta, se inscreva nesse canal, todo dia às 8, 15 da noite, sagradamente tem vídeo novo aqui sobre carros em miniaturas, coleções. Vejo vocês lá no Salão da Icast, a convenção de carros em miniaturas do Brasil, que está chegando dia 3 e 4 de junho lá no Espaço Pro Magno em São Paulo. Já falei bastante, bora abrir carrinho. Bom, vamos lá. Esses aqui são os que eu tenho para abrir, aí eu descobri algumas coisas, ó. Você vai colocando ali na pirâmide e aí você vai esquecendo do que tem, né? Sei lá, ali já está há alguns meses. Achei dois desses. Esse aqui já está ficando chatinho de achar. Eu não tinha aberto. Então, top. Esse aqui eu vou meter. Amanhã eu vou fazer um leilão lá no meu OneNote. Quem quiser de boa aí. Amanhã, quinta-feira, sei lá, às 21 horas, horário do Brasil, eu vou entrar live lá. Vou colocar alguns itens, tudo começando em um doleta. Aí, ó, acabei de descobrir, ó. Tinha comprado esse no Japão, número 132. Lógico que eu vou acabar ficando o cookie já está aberto, porque senão eu vou abrir. Então esse aqui também hoje já é raro, número 132. É bem antigo. Também podemos pôr em leilão. Então, não dá para abrir tudo em vídeo, né? Ó, achei esse aqui lá no Soundacast Portugal. Esse aqui eu tenho o Prototype. Só que esse aqui, mesmo eu tendo o Prototype, eu vou ficar com um dele a mais. Primeiro que o Fernando lá no Japão quebrou meu retrovisor, né? Do Prototype. Então está aqui, eu preciso ter um inteirinho. E... Mas eu não vou abrir esse aqui por agora. E esse aqui acabei de ver também, ó. Ó, comprei caixa, separei um. Só que quando eu fui para o Japão, eu tinha comprado também. E paguei mais barato no Japão do que... Ah, não, mas é diferente. Se liga. Uma é número 227 e a outra é número 477. O que elas têm de diferente? Será que é o tom de cor? Tom de cor roda, ó. Ó, uma é laranja e a outra é vermelha. Peguei a pegadinha do malandro aqui, então, comigo. Beleza. Vamos lá. O que a gente vai abrir? Vamos abrir... Vamos abrir esse aqui hoje. Quer dizer, eu já abri, mas eu não mostrei para vocês ainda. Vamos abrir esse. Vamos abrir esse que já está na caixinha. Vou mostrar esses samples aqui nos detalhes para vocês. Rapaziada, esse aqui é o mais raro que eu tenho de todos. Black sample. Vai brincando, vai brincando. Vamos abrir esse aqui também dos... Exclusivo dos expositores. Esse GTR aqui. Esse GTR é o mesmo que esse? Número 64. O que número é esse aqui? Não, não é o mesmo, ó. Não é o mesmo. A mini GT, para vocês terem uma noção, ela começou a ficar popular pelos GTR. Pelos GTR. Então, não é o mesmo. Apesar de ele parecer muito, ele não é o mesmo. Top. Eu gosto, gosto, porque aí eu, né, tá ligado? Fico com mais um na coleção. Aí, esse aqui é exclusivo, Toys R Us. Comprei lá no Japão também. Esse aqui é o carro do Portuga. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqueles ali. E aí, depois eu vou fazer uma ação massa de cortar tudo. Mas, eu preciso pôr mais expositor. Inclusive, eu comprei um expositor muito louco. Quero compartilhar com vocês. Eu achei um expositor novo da Hot Wheels. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas, ele é menor. Ele é menor do que esse. O que eu achei agora, ele é três fileiras. Esse aqui são seis fileiras. O que eu achei são três fileiras da Hot Wheels. Só que o mais interessante é que ele conecta a pista. Tipo, tá vendo esse? Para eliminar isso aqui, ele conecta uma pista em um no outro. Então, eu comprei dois e eu vou colocar um ali, um ali e a pista passando no meio. Fica muito louco. Bom, então vamos lá, rapaziada. Mostrar para vocês aqui. Nossa, só miniatura pesada. Eu acho que se eu... Se eu colocar renda per capita aqui, não pago uma cerveja no bar. Mas, vambora. Pegar um estiletinho. Quanto que eu paguei isso aqui? 1658. Na verdade, é 1500 mais taxa, né? Então, fica 1658 ienes. Só que dá, tipo, sei lá, 13 dólar. 13 dólar. Deixa o precinho. Ah, não. Vamos deixar com o precinho, porque daqui a uns bons anos, quando a Mini GT explodir, como já está explodindo, vou falar. Bicho, olha o quanto que eu paguei. Capaz dessa miniatura pagar um dia viagem para o Japão. Você pensou? Número 132. A marca começa daqui a pouco. Chega igual Hot Wheels da vida. Hot Wheels era assim, rapaziada. Até 2000 era número pós-número, né? Aí depois criaram a linha Main Line, que aí parou o número sequencial. Ó, quanto vale? Se bem que aquelas miniaturas número 1000, 1000, que eram considerados Blue Card, tem miniatura que não vale tanto até hoje, né? Mas, naquela época, mesmo aqueles números sequenciais, já custava, sei lá, já produziam, sei lá, 10, 15, 30, 40, 50 mil. Isso aqui, não. Esse aqui, se foi 2 mil produzido, é muito. 2, 3 mil. Quem tem esse aqui na coleção? Esse aqui já é antigo, hein? Ó, esse aqui eu não tinha, não, velho. Eu tinha um parecido ali, mas esse aqui... Aliás, eu tinha, mas não tinha abrido, né? Como eu falo. Vocês ficam bravos comigo e falam abrido. Inclusive, esse aqui não estava no controle de qualidade. Nossa, mano, que susto. Eu falei, será que eu quebrei, velho? Não quebrei, não, tá? Quem estava feliz aí que eu quebrei, não quebrei, não, tá? Isso aqui é encaixado. Só o meu amigo Portuga me dá cola. Se bem que domingo eu vou ter um evento pra ir aqui, vai um Portuga lá. Portuga lá estão me seguindo. Esses Portugas são gente boa demais. Esse que vem agora é o Francisco. Francisco é gente boa. Mora no Canadá. Algum brasileiro aí que assiste nossos vídeos de Toronto? Morei em Toronto, cara. Morei em Toronto e o Francisco é gente de Toronto pro encontro aí, me encontrar domingo. Aí o que eu faço, rapaziada? Guarda a caixinha, né? Guarda a caixinha. Deixa a miniatura Luzi na coleção e guarda a caixinha. Tem uma caixa. Aliás, tem mais de uma. Só com as caixinhas da minha GT. Nunca perde valor. Fora dos Estados Unidos é vendido assim. Já começamos pesado, hein? Esse vídeo. Agora vamos aqui de sample. Eu não lembro se eu mostrei isso aqui. Eu acho que eu já mostrei pra vocês isso aqui, não mostrei? Isso aqui eu comprei na convenção, né? Da Hot Wheels. Vale menos agora. Isso aqui é black, né? É o segundo black que eles fizeram. Só que isso aqui é o sample, né? Tá aqui, ó. Amostra. Sample significa amostra, né? Para e my fabrication. Ou seja, de um em maio. Que é o... E vem autografado, ó. Ó, a caixinha autografada aqui, ó. De um em maio. 2022 ele assinou isso aqui. Então tá aqui. Isso aqui é um black e é sample. Eu acho que eu mostrei isso aqui no vídeo. Nossa, essas miniaturas estão muito loucas. Isso aqui agora, como eu mostrei aqui pra vocês, agora eu vou deixar exposto. Na minha collection. Na minha collection. Isso aqui vale uma grana. Eu vou falar pra vocês. Eu paguei 700 dólares. Na verdade eu não paguei 700 dólares. Eu dei um black. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês qual que eu dei na troca. Pera aí. Ó. Esse aqui quando lançou. O Bri. Eu consegui 4 dele. E aí eu fui na convenção. Esse aqui tá massa demais também. Eu fui na convenção. E... Eu tava com ele à venda a 450 dólares. Ok? Não esse, né? Porque eu consegui 4, como eu falei. E aí o cara falou. Me dá esse mais 300 dólares. Aí eu falei. Esse mais 250. O cara falou. Dio. Então eu consegui esse aqui. Que é a amostra. Né? É um black e amostra. Esse black, ele já vale mais. Porque ele é o segundo black. Então já faz um tempo que lançou. Aí eu dei um deste. Né? Mais 250 dólares. Eu só fiz isso porque esse aqui é a amostra. Porque senão eu trocaria pau a pau. Porque esse aqui é Bri. E os Datsun Bri vale uma grana. Tá? Então eu vou deixar ele aqui. Deixa eu ser um pouco exibido aqui. Deixar meu 2 black aqui. Deixa eu ver se aqui tá autografado também. Tá. Também 2022. Vou deixar aqui. Vamos abrir aqui agora. Vamos abrir esse aqui, ó. Que é novo. Né? É o Datsun Wagon 4x4. Motul. Minha mesa tá fazendo barulho, eu acho. Nissan. Nissan Motors. Será que a Nissan Motors vai estar no Sound iCast? Tirando o Sound iCast 2, que não foi presencial. Todos os outros Nissan... Todos os Sound iCast. A Nissan esteve presente conosco. Então, tá aqui o 4x4. Calma, rapaziada. Calma. Eu também tive a mesma impressão que vocês. Os pontos interessantes aqui. Mudaram a base. Tá? Porque a base até então era sempre assim escrito Kaido. Eu acho que eles não vão fazer mais Kaido assim nas novas bases. Eu acho que eles vão escrever o Kaido aqui pequenininho. Mas não daquele jeito como as primeiras duas bases. Esse aqui é o Chase. Tá? Eu preciso achar o normal. E vai ter mais vídeo. Porque tem mais Kaido chegando nos próximos dias aqui em casa. Então, eu vou mostrar o normal desse no vídeo. E é que quando eu abri a caixa lá na convenção... Isso aqui chegou no dia que eu tava indo pra convenção. E aí eu... É... Eu separei as caixas e só tirei o Chase pra não vender o Chase lá. Inclusive, o outro... Que eu recebi no mesmo dia, eu acho que eu acabei vendendo o Chase como normal. Tipo assim, até então sem problema. Mas o problema é que eu vou ter que agora pagar caro pra conseguir o meu. E aí vem duas pranchinhas de surf. Vem duas pranchinhas de surf. Escrito Kaido House, Los Angeles, Califórnia, 164. Aí você vem aqui, ó. Coloca uma. Vem o suportezinho certinho, cara. Pra você pôr as pranchinhas de surf. Aí, ó. Como fica bravo o negócio. Se liga, é que elas ficam soltas, né? Mas, ó. Como fica bravo. Se eu virar, elas vão cair. Mas fica muito bravo. Vocês gostaram desses 4x4? Eu vendi bem na convenção. Eu levei duas caixas, eu vendi uma caixa dela. Dele, né? Eu gostei. Tipo assim, prefiro os low, né? Inclusive, é muito fácil, né? Só um parafusinho aqui, você desmonta ele. Eu acho que eu tô pensando em fazer uma dessa Datsun low também. Pegar uma base do normal e transformar ele em low. E aí você fica com 4x4 e com low. Muita gente tá fazendo isso. Bom, vamos lá aqui agora. Ah, não. Vamos abrir esse aqui. Eu tô ansioso pra ver esse aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é o Skyline. Cadê a faquinha? Exclusivo. 200 unidades só produzido desse aqui. Esse aqui é o tipo de produto que hoje já vale uma grana. Eu paguei 100 dólares nesse produto. O cara tava pedindo 150. Eu paguei 100 dólares. Vinha a miniatura e uma camiseta. A camiseta era exclusiva com essa miniatura. E essa miniatura foi só pros dealers. Ou seja, só pros distribuidores oficiais da Mini GT. Eu não sou distribuidor oficial Mini GT. Então, eu comprei de um deles. Os caras são, não colecionam. Ganharam isso aqui e não colecionam. É um pecado, mas a gente adora. Inclusive, se alguém quiser ir pra Malásia, vai ter um primeiro jantar convenção da Mini GT. Agora em junho, lá em Kuala Lumpur. Mas eu acho que já esgotaram os ingressos. Eu não poderei ir, porque eu estarei indo pro Salão da Icaste no mesmo final de semana. E nesse momento, o Salão da Icaste é mais importante pra mim. Vocês vão pro Salão da Icaste? Deixa o comentário aí. Então, vamos deixar ele aqui. Vamos mostrar, hein? Enfim, paguei 100 dólares. O cara queria 150. Negociei por 100. Paguei 100 dólares na camiseta e na miniatura. Tá? A camiseta era GG. Eu sou M. Eu sou MP. Depende do tamanho. E acabei vendendo a camiseta por 40 dólares. Ou seja, a miniatura acabou me custando 60. R34. Ignorantemente top. Tá vindo nas próximas semanas Kaido Nissan Silvia. E também tem o R34 vindo com o Widebody. Esse aqui... Ah, velho aqui o capô? Acho que não. É, esse aqui não é pro capô. Aí está aí, ó. Mais uma peça super rara e exclusiva. Quem conhecia esse aqui? Na nossa collection. Agora vamos aqui pro número 64. Esse aqui é antigo, hein? Cara, eu lembro uma vez que eu fui pra Califórnia. Os caras... Ah, o que é mini GT? Muita gente não conhecia mini GT. Ele era mais barato na época. Nossa, olha essa miniatura aqui. Brava, velho. Eu falo pra você. Por isso que a mini GT explodiu. Por causa desse casting. A mini GT explodiu pela qualidade que eles ofereceram no R35. Que é esse aqui. Que é o Nissan R35. E... Cara, olha essa miniatura. Eu nem sei quanto tá valendo essa miniatura hoje em dia, mas deve estar valendo uma bala. Né? Olha que lindo. Você tá maluco. Ô, vídeo pesado demais. Tá louco. Tá louco. Isso aqui eu vou pôr na minha coleção. E vou até fazer uma atualização depois dos meus mini GTs pra vocês. Tenho uma pergunta pra fazer pra vocês agora. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu não vou mentir. Tô ficando viciadaço nessa marca. Tô trabalhando pesado pra gente ter uma exclusividade com essa marca pro próximo Sound Eye Cash. Infelizmente pro Sound Eye Cash 4 agora, que tá chegando em junho, não dá tempo. Mas existem algumas conversas pro Sound Eye Cash 5. Será? O que vocês acham? Talvez um Kaido, Wagon, exclusivo Brasil. O tempo dirá. Espero que vocês acompanhem e nos vivenciaremos isso juntos. Se tiver de boa, cola lá amanhã no Anote. Quinta-feira, dia... Hoje é dia 18, 19 e 20, eu acho. 20. Tá lá fazendo uma live lá. E é isso. Vejo vocês no Sound Eye Cash. É nóis. Tchau. Fui. Cupom de desconto pro Anote aqui nos comentários.